Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez na casa da Estouba gravando vídeo para o canal. Para quem é nossos irmãos, a paz de Deus. Para quem curte o nosso canal, forte abraço, estamos juntos. Irmãos, primeiro eu vou fazer esse vídeo aqui, os irmãos, ter noção das coisas, né? Primeiro eu quero agradecer, vou colocar aqui, bem certinho. Primeiro eu quero agradecer a Deus pelo canal, pelo que Deus preparou, né, irmãos? Isso aqui foi um caminho de Deus na minha vida, não tinha nunca de intenção de ter canal, essas coisas. Quem acompanha eu aqui pelo canal já sabe o que eu estou falando, né? A graça a Deus tem rendido bastante fruto, né? Quero agradecer a Deus também, os irmãos aí que assinaram, quem não é nossos irmãos, mas acompanha o canal também, né? Não comunga na mesma fé do que nós, mas também serve a Deus do mesmo jeito, tá? Quero agradecer de coração. Quero agradecer de verdade, irmãos, porque vou agradecer também a irmã, o irmão Elias, o irmão Elias, a irmã Franciele de Lorena, tá? Ligou aqui pra nós, falou com o servo de Deus caminhoneiro, trabalha bastante, irmão, trabalha muito, né? Caminhoneiro, se não fosse caminhoneiro, o Brasil para, né, irmãos? Então, agradecer bastante a Deus, porque o irmão assiste bastante o canal, assiste a maioria dos vídeos quando tem tempo. É lógico que na medida do possível, né, irmãos? Que ninguém vai ficar também 24 horas no YouTube. Mas sim, os irmãos ficam vendo que ele gosta de ver tuba, gosta de tuba, ele toca tuba, uma três quartos, uma BM, né? Tá orando a Deus, pra Deus preparar, né? Uma tuba quatro pistos pra ele, quatro quartos, uma tuba melhor. A gente tem certeza, irmão Elias, que Deus vai preparar pro irmão, tá bom? Então, como preparou, o irmão contou a obra dessa tuba, eu fiquei maravilhado, né? Isso é o poder do nosso Deus. Deus preparou essa aí, vai preparar outra, pro irmão, tenho certeza. Não por agora, mas tudo tem um tempo determinado para todas as coisas. Então, a gente crê assim, que tudo vai dar certo pro irmão, tá? Se não for aqui, é em outro lugar, é em outra... Mas Deus vai preparar, irmãos. Gostaria muito, gostaria muito que fosse aqui na casa das tubas, né? Tá bom, meu céu de Deus? Mas o Franciere falou comigo também, a esposa do nosso irmão, a irmã muito alegre, muito amorosa, né? O irmão também. Então, deixo aqui meus agradecimentos, saldo a todos aí, né? A casa dos irmãos, a família, a todos aí, de Lorena, né, irmãos? A gente... Então, tem uma grande audiência, né, irmãos? Então, a gente fica contente por isso, né? Quero agradecer a Deus também, irmãos. O irmão... Zaqueu Silva, do Ceará, né? Assiste o nosso canal também. Sempre tá assistindo aqui, irmãos. Nosso canal preparou... Deus preparou, ele comprou uma tuba nossa aqui, lá do Ceará, irmãos. Mão Gilmar, casa das tubas, vai mandar pra ele lá no Ceará. Né? Isso é o poder do nosso Deus, irmãos. Né? Ele assistindo o canal. E outros irmãos, bastante irmão. Bastante irmão. Eu falo... Eu tô falando desses dois que são os mais recentes. Né? O irmão de Rio de Janeiro também, irmãos. Me chamou. O cara serve de Deus. Muita gente, irmão. Muita. Então, se a gente for falar de Deus, vai acabar esquecendo. Não fica triste. Ah, irmão Gilmar, você não falou de... Né? Você falou de mim lá. Mas assim, agradecendo a todos. Primeiramente a Deus, né? O irmão Zaqueu comprou a 981, irmão. Zera no plástico. 2020, 2021. Que vai chegar agora pra nós, irmãos. Tô gravando esse vídeo. Hoje é dia 4. Hoje é dia 4 do mês, irmão. Do 9 de 2020. Tô gravando esse vídeo. Né? Vai chegar agora, pra essa semana que entra. Vai chegar a tuba do servo de Deus. Nós vamos lá mandar pro Ceará. Né? O irmão caro servo de Deus. Ele, a esposa. Carinho, irmão. Pira a casa das tubas. Ele falou, irmão Gilmar. Tem bastante lugar pra comprar, irmão. Vim bastante no Mercado Livre. Todo lugar. Mas senti comunhão de comprar com o irmão. Né? O irmão nunca me viu. O irmão nunca me viu. Nunca me viu. Viu pelo YouTube. Né? Gosta de mim. Gosta do canal. Gosta da minha família. Que eu falo que aqui é a família Casa das Tumas. Quem assiste o nosso canal, irmão. Quem assina o nosso canal. Quem ativa. É porque gosta. Né? Participa. Faz parte da minha família. Porque tá aqui. Essa aqui é a minha casa, irmãos. É a minha casa. Né? Então, os irmãos assistindo um vídeo. Entra todo dia dentro da minha casa. Fico contente. Fico alegre. A nossa casa é casa de oração. Né, irmãos? Tamo aqui. Tamo humilde. Tamo aqui pra receber. Os irmãos falam. Bom, Gilmar. Eu vou aí tocar com o irmão. Né? Ou pode. Falei. Fih. O irmão Gilmar mais desafina do que toca. Se o irmão quiser vir. Nós temos imenso prazer, Fih. Tomar um café junto. Tomar um refrigerante da glória a Deus. Tocar um zino. Prozear um pouco. Nós somos bons de prosa, irmão. Nós somos bons de prosa. Tá bom? Então, os irmãos veram o poder do nosso Deus, irmãos. Vendi. O irmão Ignaldo do Mato Grosso comprou conosco. O irmão, o tio dele, irmãos. Eu fui levar. Comprou até o 5-0 com a gente. Irmão. Irmão Garcia da Praia. Que é encarregado de orquestra. Irmão. Um monte de irmãos. Irmão. Vem aqui. Tem um monte, irmão. Entra aqui. Ou se não, lá no meu... Lá no... No meu site, irmão. Os irmãos vão ver lá. Os clientes. Além de comprar. Além de comprar Casas Tuba. Os irmãos aparecem. Ou aqui. Né? Ou aqui. Se mandar vídeo. Ou vai aparecer no Instagram. No Twitter. Ou Twitter. Né? Coisa chique. Demais essas coisas. Meu Deus. É o céu. É... No Facebook eu coloco no feed, irmão. Pra quê? De uma pra quem não conhece. Conhece nosso. Nós. Nosso trabalho. Nossa dignidade. É tudo 100%. Não é tudo 100%. Né, irmãos? Mas assim. A gente... É o mais... Eu tô preocupado. Falei com o Monsaquel. Tô preocupado. Né? Agora de mandar a tuba dele. Né, irmão. Depositou dinheiro na minha conta, irmão. Para os irmãos. Por isso que é gostoso fazer um trabalho. É... Assim, irmão. Tá bom? Vou gravar outro vídeo aí. Tô com essa cola aqui. Vou gravar outro vídeo de agradecimento. Depois eu vou fazer uns dois hinos. Nessa tuba. Ou com esse bocal aqui, irmãos. 35%. Não sou acostumado a tocar com 35%. Acho muito abertão. Mas só pros irmãos ver o som, hein. Vamos dar uma desafinada na nota. E por aí, né? Vamos alegrando no senhor. Tá bom? Eu falei. Casa das tubas. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.